E aí gente, tô de volta aqui perturbando vocês já à noite, mas vamos lá, perguntas e respostas de novo, você pergunta, João responde. Bom, não, possibilidade de se legalizar, você pode abrir 30 empresas aqui, não tem nada a ver com visto, tá? Então, você pode tentar aplicar o visto R1, tá? É um visto muito utilizado pra quem tem esse perfil. As companhias mais utilizadas aqui são a Verizon, a T-Mobile e a AT&T. Ambas se diferem um pouco por questão de uma pega melhor em um lugar, a outra pega melhor em outro valor. Yes! Consegue! Você tá turistando e agora decidiu estudar, dependendo da documentação comprobatória, assim, eu não posso garantir que ninguém consegue visto de nada, tá gente? Isso aí é quase que um sorteio, enfim. Então, amigão, vai depender muito do perfil, né? Depende dos passeios que você vai fazer. Imagino que 100 dólares por dia dá conta, tá? 100 dólares por dia e por pessoa é bom tamanho. Que isso, gente. Obrigado. Vocês que são demais aí. Eu que sou fã de vocês. Tô aqui por vocês, sinceramente. Pra mim é o maior prazer do mundo. Tô me distraindo aqui. Vocês são o máximo, gente. Valeu. Então, até opero um day tradezinho de vez em quando, quando o negócio tá muito na cara, mas... Hoje em dia eu tenho uma equipe, graças a Deus, uma equipe no Brasil que toca bem aí, uma equipe de traders que sabem bem o que estão fazendo. Eu deixo pra eles esse trabalho. Se quiser indicação ou alguma coisa, me... Então, tem muita manicure que atende em casa aqui, tá bom? Atende na casa delas, vão em casa, e atende no salão também. Nas três modalidades. Que nada. Até hoje, ó. Segredo aqui, ó. Um segredinho. Até hoje eu tô aprendendo, irmão. Sem nada. Aprendendo aí sempre. A vida é interna aprendizada, né, gente? Vamos nessa. É, os casos aqui... Tão, assim, controlados na medida do possível. Às vezes dá aquela estourada. É um assunto chato esse negócio de Covid, né, gente? A gente não sabe onde vai parar mais isso. Cada hora uma cepa nova, uma nova variante. Vamos ver. É, aqui na Flórida, normalmente, é por mês, tá? Aluguel, conta telefone e tal. Mês, mensal. Eu acho que todo ser humano, ele devia ser criado pro mundo. Sabe? Acesso ao inglês desde criança. É... Aqui tem muita oportunidade boa, entendeu? Eu não posso ser leviando de falar, vem, larga tudo. Sem dúvida. Na verdade, a área de TI é uma área ótima aqui pra arrumar trabalho, né? Uma área sob demanda da imigração americana, enfim. Acho até bom pra um EB2, né? A área de TI é ótima pra EB2.